O deputado Tiririca quer que o profissional circense seja considerado como autônomo para fins de inclusão nas ações emergenciais de proteção ao emprego e à renda durante a pandemia do novo coronavírus. O texto do deputado liberal também prevê isenção das taxas de água e luz para os profissionais circenses, assim como incentivos para a criação de linhas de crédito a juro reduzido destinada a esses trabalhadores e as empresas ligadas ao setor. Tiririca avalia que os profissionais do circo por vezes são desassistidos pelos programas instituídos pelo governo e defende que as medidas propostas permitirão aos estabelecimentos circenses e seus profissionais o enfrentamento da crise provocada pela covid-19. A matéria aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados.